São imóveis com reboco externo quebrado e rachaduras na fachada, uma ameaça aos moradores. Desta vez, apenas dois casarões tombados pelo patrimônio histórico deixaram a classificação de alto risco de desabamento. A competência da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil é identificar e mapear essas edificações. Ao município compete realizar a fiscalização e a vistoria desses prédios e, quando necessário, realizar a interdição preventiva e evacuação desses locais. O mapeamento é realizado numa ação conjunta entre a Defesa Civil e o IFAM. As fiscalizações são anuais e antecedem o período chuvoso, como forma de prevenção. Quem é notificado precisa reformar o casarão ou pode até perder o imóvel. Acontece que para fazer uma reforma dessas é preciso apresentar um projeto e esse projeto precisa ser aprovado pelo IFAM. Uma burocracia que encarece e acaba atrasando os serviços. Aqui no Centro Histórico de São Luís são mais de 3 mil imóveis tombados pelo patrimônio da humanidade. Apenas 10% deles são de propriedade do Estado ou do município. O restante são proprietários que dizem não ter condições de realizar os serviços. Enquanto isso, os imóveis vão se deteriorando. Os proprietários dos imóveis tombados recebem orientações sobre as medidas necessárias para garantir a preservação do patrimônio. Mas alguns casarões não resistem à falta de cuidados e vêm abaixo. Em 2015, nós tínhamos no nosso registro 30 casarões considerados de alto risco. Em 2016, esse quantitativo caiu para 24 e atualmente nós estamos com 22 casarões considerados de alto risco. Apenas 10% do patrimônio da humanidade.